Estamos aqui no município de Lagoa do Itaenga com o vereador Cunha, como é conhecido, chamado Carlos Amém. Cunha foi eleito pelo PSC. Cunha, você hoje é o relegítimo representante do povo. O povo lhe otorgou o cargo de vereador. Qual o plano de trabalho você, juntamente com sua equipe, para reverter esse povo, a confiança que você recebeu? Rapaz, eu sempre tive esse trabalho com o povo. Sempre assim, já foi 14 anos que eu organizo aqui a campanha da Tó Sem Fome, aqui em Lagoa do Itaenga, e saio naquela comunidade mais carente, entregando as fichinhas para o povo, aquele povo que realmente precisa. Aí o pessoal pega as fichinhas e chega lá, já está prontinho em sexta, a 880, a 356, já produzia para entregar o povo. Seu trabalho é pautado no social? Isso, com certeza. Com a camada mais carente do município? Com certeza, com certeza. Então, Cunha, aproveitando assim sua experiência, você nos falou que também trabalha no banco, é vigilante, né? Continua vigilante do banco. E isso realmente você constrói uma verdadeira gama de amizades, amplia as suas amizades. E com base nessas amizades, você foi uma pessoa que foi eleita pelo voto no favor do reconhecimento. Com certeza. Sempre eu gosto de ajudar o povo. Sempre eu estou à disposição, o pessoal chega perto de mim, o que eu puder fazer pelo povo, continuo fazendo e continuo trabalhando no meu serviço. Jamais eu vou deixar o meu emprego porque eu sou um vereador. Muito bem. Então vamos aproveitar, você que conhece, assim, grande parte da população, conhece justamente a população mais carente, que pedido você faz ao governador Eduardo Campos, através do portão eletrônico, para que ele libere mais recursos, firme mais convênios com a prefeitura, apesar que você nos informou que é a oposição ao prefeito, mas os palanques já desarmaram e você está lutando em benefício do município, do bem-estar social da população. Que pedido você faz, Cunha, ao governador do estado, para que ele traga mais ações do governo do estado para Lagoa do Itaenga. Eu queria que o governador jamais esquecesse de Lagoa do Itaenga, porque Lagoa do Itaenga é uma cidade que realmente precisa de ajuda do governador, principalmente na assistência social, que é aquele povo que realmente precisa, aquele pessoal que sai à procura de uma... é uma coisa como eu digo assim, é uma bolsa família, bolsa... mas o Itaenga já é do nosso município. Só que agora no momento parou um pouco, mas com certeza eu tenho certeza que o prefeito vai... é reativar essa questão, é esse programa, mas é o seguinte, eu queria que ele olhasse mais esse povo carente, como chegou uma pessoa agora há pouco na minha casa, me pedindo ajuda. Cunha, me dê uma ajuda aí, que eu estou com o meu esposo que está desempregado. Nós que andamos todo o estado de Pernambuco, Cunha, não só Pernambuco, mas o Nordeste por todo, existe também uma situação muito gritante, que é com relação à segurança pública. Aqui em Pernambuco não é diferente, Lagoa do Itaenga também já começa a registrar fatos desagradáveis, com relação à segurança pública. Você aproveita aqui o espaço do portal eletrônico e reivindica ao governador também que ele melhore o efetivo policial, os equipamentos, enfim, faça um trabalho mais forte, mais rígido, no que diz respeito à segurança aqui do município? Com certeza. A gente teve até agora há pouco uma reunião na Câmara, uma reunião extra, que foi justamente para isso. O pessoal, muita gente cobrando dos vereadores, e teve essa reunião, e a gente fez pedido, e a gente está esperando a resposta. Muito bem, agora agradecendo mais uma vez, eu sei que você agradeceu, reiterado às vezes, a esse povo maravilhoso que lhe confiou, lhe otorgou o cargo de vereador, agradecendo mais uma vez essa população maravilhosa, de que forma você externa seus agradecimentos por cada um votinho que você recebeu através da imprensa da mídia? Rapaz, eu quero dizer ao povo que realmente, assim, eu estou muito grato com o que fizeram comigo, porque realmente eu não comprei voto de seu ninguém. Muito bem. De seu ninguém. Foi uma coisa, assim, que realmente o pessoal me deu esse voto por amor. E eu quero agradecer de coração, e o que eu puder fazer pelo povo, vou continuar fazendo, principalmente por aquele povo mais carente.